A travessia do Atlântico já terminou e agora é tempo de arrumar o barco e fazer o tradicional balanço da prova. É um ótimo, ótimo balanço. Podia ser melhor, obviamente, mas nem tudo ocorre como a gente se planeando. E esta regata tem essa característica que acaba de ser muito interessante, ter muitas variáveis, muitas coisas que uma pessoa não pode controlar. Obviamente, tenta-se fazer a melhor preparação possível, mas há coisas, às vezes, inexplicáveis que acontecem. Por explicar, está ainda como é que as ferragens que prendem o leme ao barco se partiram duas vezes, fazendo Francisco perder o primeiro lugar que já ocupava antes de passar por Cabo Verde. Acabei de partir uma ferragem do leme, tenho um leme suplente. O português só tinha um leme suplente. Para arranjar o segundo, teve que improvisar. O problema foi quando parti o segundo, em que esta ferragem tinha outra ferragem parecida com esta peça soldada. Tive que cortar esta peça à sinox com uma laminazinha assim. Isto não é alumínio, é à sinox. Uma pessoa pode estar aqui há muito tempo, que isto não faz nada. Isto demorou-me muitas, muitas horas. Isto aqui tira apenas o brilho. O motor serra, serra, serra. E é prestar muitas, muitas horas até começar a fazer qualquer coisa. Estou precisando. Estás quase a vomitar. Estou mesmo muito cansado. Os dotes do português não passaram despercebidos à chegada ao Brasil. Os velejadores rivais decidiram até mudar o nome de Francisco para Macaiva. Até agora, ninguém, nenhum vejador, tinha conseguido pôr os lemes no meio do mar. Toda a gente dizia que era impossível. Não era viável. E, quer dizer, quando isto me aconteceu, ok, sei que é quase impossível. Mas não há coisas impossíveis e vou ter que conseguir para me safar desta. Mas nem só de arranjos impossíveis se fez a viagem. Atravessou pela primeira vez o Equador e fez questão de não deixar passar em claro o acontecimento. Sim, fazer uma homenagem ao Rei Netuno. 21 de Outubro, a minha primeira passagem do Equador. Vou agora mesmo passar. As contas finais ainda não estão feitas. Mas a prestação nesta prova foi suficiente para manter o primeiro lugar no ranking mundial. A próxima Transat é daqui a dois anos. E Francisco Lobato quer voltar a percorrer sozinho o Atlântico, uma vez mais, na esteira de Álvares Cabral.